Nós vamos agora ao vivo ao Palácio do Planalto, onde está o repórter Paulo Lassalvi, ele tem mais informações sobre as mudanças na equipe econômica. Paulo, uma boa noite para você. Boa noite, Aline. Como nós já dissemos no começo do jornal, as mudanças ocorreram no Ministério da Fazenda, no Ministério do Planejamento e na Controladoria Geral da União. Aqui no Palácio do Planalto, o novo ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, concedeu uma entrevista coletiva à imprensa e nessa coletiva à imprensa foi dividida em dois momentos. No primeiro momento, onde ele fez um pronunciamento e depois onde ele respondeu perguntas dos repórteres. Nesses dois momentos, aqui nessa entrevista coletiva no Palácio do Planalto, o que nós podemos destacar é que o novo ministro da Fazenda, ele apresentou três questões como fundamentais para o governo federal na continuidade desse processo na área econômica, que são o ajuste fiscal, a estabilização e a recuperação da economia brasileira em 2015 e no decorrer de 2016. Vamos ouvir agora um trecho da entrevista do novo ministro da Fazenda, Nelson Barbosa. O compromisso com a estabilidade fiscal se mantém o mesmo. Nós já adotamos, desde o final do ano passado, várias medidas. É importante lembrar que foram revisados vários subsídios, creditícios e fiscais, foram revisadas as taxas de empréstimo do BNDES, as taxas de financiamento do Plano Safra, foram revisadas as condições do FIES, foi revisado o programa Ciência Sem Fronteira, foi revisado o Pronatec, foi aperfeiçoado o programa Minha Casa Minha Vida. E todos esses programas estão mantidos. Estão mantidos hoje em bases mais sustentáveis. Então, o compromisso com a estabilidade fiscal continua o mesmo. O volume de corte de despesas discricionárias nesse ano deve atingir 78,5 bilhões de reais, chamado contingenciamento. É o maior contingenciamento já feito desde que existe contingenciamento. Desde que existe essa instituição criada pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Nesse ano de 2015, pela primeira vez, as despesas discricionárias estão caindo em termos nominais. Se nós medimos as despesas chamadas despesas discricionárias em percentual do PIB, em percentual do valor total de bens e serviços produzidos pela economia brasileira durante um ano, o esforço fiscal já em curso está trazendo as despesas discricionárias do governo para um nível parecido com o de 2011. E para 2016 já está programado um novo controle do crescimento dessas despesas, que vai trazer essas despesas também em percentual do PIB, para o nível verificado em 2010. O novo ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, falou que em 2015 o governo federal já promoveu o ajuste fiscal com aprovação de medidas importantes no Congresso Nacional, como por exemplo as medidas trabalhistas e previdenciárias. E para 2016 continua a meta de novas aprovações de outras medidas também importantes no Congresso Nacional, como a ADRU, a Desvinculação de Receitas da União, e a CPMF, a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira. Em relação a 2016, o novo ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, também afirmou que está mantida e vai ser perseguida a meta de superávit primário, que é a economia que o governo federal faz para pagar os juros da dívida pública em 0,5% do PIB, o produto interno bruto, que é o conjunto de riquezas produzidas pelo Brasil em um determinado período. Outras missões que vão ser continuadas pelo governo federal em 2016 são, por exemplo, o controle da inflação e o controle da dívida pública. A posse de Valdir Simão, no Ministério do Planejamento, e de Nelson Barbosa, no Ministério da Fazenda, vão ocorrer na próxima segunda-feira, às 5 horas da tarde, aqui no Palácio do Planalto. Voltamos com você no estúdio, Aline. Ok, Paulo Lassalvia, com informações ao vivo e direto do Palácio do Planalto, sobre mudanças na equipe econômica. Obrigada, Paulo.